Mate os dois. As outras máquinas não importam. Não fique enrolando, Forasteira. Vai para o próximo chavio. Eu vou, né. Tem que ir. É o jeito. Beleza. Dois derrubantes mortos saindo. Vamos lá. Tem que conseguir, hein. Eu acho que já deu para ignorar um dos bichos. Ah, sério, velho. Perdi o ataque. Que besteira. Os outros não importam. Se eu não matar... Isso. Vai, vai, vai. Eu não estava nem com flecha na mão. Vai. É, não adianta. Eu vou ter que matar... Ela não está querendo sair de novo. Esses bichos aqui eram os mais fáceis de matar. Agora eles ficam esquivando. Olha lá. Vou morrer de novo. Vou morrer de novo. Peguei um coisa. Tem um monte de inimigo, velho. É muito. Olha lá. Não dá. Vem até aqui e lança o seu balão. Eu tô apertando aqui, bicho. Tô em vantagem, mas não muita. Preciso avançar. É, sempre que eu lançar um, ele lança também. Agora usa tirolesa, Forasteira. E desce até o vale. Quantas provas será que ainda tem? Ela tem que descer. Ai, caramba. Quase. É, tô vendo. Pelo menos a descida está sendo violentamente rápida. Certo. Agora o desafio final. Vai, velho. É isso que eu pretendo fazer. Foi isso que eu fiz da última vez, aliás. Não sei se você viu. Só a tirolesa não quis ser usada. Mas eu usei. Que tempestade. Não dá para enxergar. Agora está perto. Não. Isso. Vai. Sai daí. Quase lá. Vamos lá. Certo. Agora o desafio final. Tem que atravessar ali, será? 4 minutos e 7 segundos. Nossa. É um balão. Tem coisa errada. Devia ter mais gente aqui. Atrás da nossa presa final. Então vamos ter que lutar juntos. Eu já imaginei. Isso aí não vai ser simples. Eu achei que ia ter mais dois cara para ajudar. Agora não tem nada nenhum. Ah tá. Tem mais dois inimigos para vir contra. Excelente. Ah, não tem quatro. Tô sentindo falta de mais um. Vamos lá. Bora. Quebra. Já que vai ser assim. Vamos fazer direito. Quebra ele. Quebra ele. Quebra ele. Quebra o que tá no chão. Não, não, não. Ah, velho. Sério? Pelo menos deu para recarregar um pouquinho. Caraca. Os dois, né? Ele batendo ao mesmo tempo. Caraca. Os dois, né? Tem mim. Mentira. 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 Eu não consigo nem sair do lugar, velho. Doce que joga. Era para ter... Caraca, velho. Eu tô pensando, velho. Mas ela não é tanto. Olha lá. Eles ficam perto. Um dá um golpe. Outro dá uma sequência. Ah, claro, né? Ah. 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 E aí, 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 aí. Cadê o cara que tinha que tá aqui me ajudando? Sim, eles estão sendo beneficiados de alguma forma. Eu ia dar um golpe especial, o golpe... Caraca. Não posso nem sair do lugar. Foi um só. Não é certo. De vez em quando. Menos um. O que é isso? O jogo está apelando demais. Eu tenho que usar o meu turno para poder tacar a flecha. Praticamente não estou dando dano. Combo triplo. Super normal. Erra. Eu estou desviando, mas está complicado aqui. Sinistro. Eu acho que foi armado. Eu queria que nós dois morressem e ela tomava conta. O ataque interrompeu a competição. Obviamente não pode haver resultado. É nulo. É nulo. Eu matei os três. Até que enfim o cara vai ter honra para reconhecer. Ela derrotou as máquinas. Não eu. Isso. Está aprovado. Ela caça melhor do que eu. Temos um cara honrado. É raro, mas acontece. Somos Banuque. Sobreviver. Prevalecer. Nada mais importa. Meu sangue. Está em seus dentes. Eu estarei ao seu lado no combate. É, mas ela não queria ser líder dos caras lá. Nenhum outro caçador subirá até o tambor do trovão. O caminho é fechado a todos exceto a chefe e a mim. Oxe, está fazendo a mesma coisa que o cara fez. Podeio fazer isso, mas peço uma abenção. Acompanhar você e a minha irmã. Talvez seja permitido. Mas só se fizer como eu digo. Não. Só se fizer o que eu digo. É, agora a chefe é a Aloy, né? Está querendo mandar demais você, hein? O tambor do trovão aguarda. Há um acampamento chamado Longa Marca na base. Prepare-se, nos vemos lá. Chefe. É bom mesmo que você reconheça. Quase morri aqui, ó. Para tentar salvar geral. Sinto que meu olho vai congelar seu... Uma roupa nova. E uma arma que nem a de Arataki. Acho que o chefe ganha a armadura de chefe. E agora Longa Marca. Nada mais me impede de ir ao tambor do trovão. E agora Longa Marca. Nada mais me impede de ir ao tambor do trovão. E agora Longa Marca. E agora Longa Marca.